Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade, com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Com vocês, comida de verdade. Mapa da fome no Brasil. Vamos falar sobre a fome no Brasil? Você já ouviu falar do Mapa da Fome? Ele é um levantamento realizado pela Organização das Nações Unidas sobre a situação mundial de carência alimentar. Para um país entrar nesse levantamento, 5% ou mais da sua população deve estar em situação de risco alimentar. O Brasil deixou de fazer parte do Mapa da Fome em 2014, como consequência de vários programas que foram implementados, como o Bolsa Família, Restaurantes Populares, Bancos de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, dentre outros. Algumas dessas iniciativas perderam o investimento público nos últimos anos. Além disso, em meio à pandemia da Covid-19, a insegurança alimentar voltou a crescer. Afinal, tivemos milhares de brasileiros desempregados que perderam ou reduziram a sua renda e não conseguiram acesso ao auxílio emergencial. O preço dos alimentos cresceu bastante nos primeiros meses da pandemia e segue com tendência de alta. Tudo isso dificultou o acesso regular a refeições para muitas famílias, fazendo com que a palavra fome voltasse a assombrar nosso país. Vale a pena comentar que essa condição de fome no Brasil já vinha se mostrando presente antes mesmo da pandemia, considerando os cortes orçamentários de políticas sociais, crises políticas e econômicas. A pandemia chegou e só apressou e piorou ainda mais essa situação. Com a alta nos preços de alimentos e com o preço do botijão de gás chegando a valores bem elevados, muitas pessoas tiveram que escolher entre comprar comida ou cozinhá-la. Essa situação reforça a importância dos programas de transferência de renda e políticas públicas de garantia de segurança alimentar e nutricional, sem deixar de falar da importância da vacinação em tempos de pandemia. Além de ações emergenciais, é preciso que haja uma política a longo prazo contra a fome e de garantia do acesso ao direito humano à alimentação adequada. Texto de autoria de Juliana Dantas e Renata Machado, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Comida de Verdade. Uma produção da Rádio UERJ, com o Instituto de Nutrição da UERJ. Em parceria com a UF, o UFRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE.